Fala músico, como você está? Hoje eu vou apresentar para vocês esse pedalzinho aqui de distorção, o HAT PRO, pedal dos anos 80, esse aqui é famoso, tem um som muito legal, vou mostrar para vocês o som dele direto de uma caixa amplificada, eu estou usando aqui um Marshall MG 250 EF-X com dois mais alto-falantes de 12 e vou usar uma guitarra extrato, tá bom? E depois eu vou colocar ele também em linha, gravar direto na placa de áudio, tá bom? Então curte o som aí, beleza? Bom pessoal, esse é o som clean da guitarra, beleza? Vou acionar, está tudo flat, tudo no meio, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tira de novo do som Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Então é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado. Agora a gente vai ouvir o som na placa de som. Bom pessoal, agora direto na linha usando a placa de som para captar o áudio. Esse é o som da guitarra Clean. Estou usando a posição do braço, no captador do braço. Vou adicionar ele. Captador da ponte. Ainda a distorção. O filtro dá uma fechada legal no som, tá vendo? Dá uma volume. É um pouco mais de música. Deixa eu encerrarал. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal